E aí Olha aí pessoal, estão em 20 metros Os naipes aí Vamos aí fazer a filmagem Arte Pura Balões, mais um balão aí Vamos ver o espetáculo Estou ligado Encheu o balão aqui Espera aí que está soltando O chão O chão O chão Não, aí também Aí depois você aperta, chega e chega Entendeu? Mano, não tinha como atravessar Não tinha como, a Santos do Mundo estava parada a hora que eu saí daqui Não tinha como atravessar Mas se você pegasse já Você viu, você viu o dinheiro E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BORN Seguiu que ele vai afagar. Seguiu que ele vai afagar. Fogo na bucha aqui, daqui a pouco eu te abro. Olha o Betão botando fogo nas buchas. Boa sorte aí. Não, só duas buchas do meio. Só as duas do meio, Vitor. Olha a levantadinha de leve aí. Olha o Henrique que tá aí. Rapaziada, rapaziada, tá aí o balão aí, ó. Fogo na bucha, 36 metros. Mano, a gente pula cobrindo tudo aí, ó. Cadê? Aqui, Binho, tem aí? Olha esse lado aqui. Caralho. O que ele tá botando? Vitor? Cadê o Vitor? Eu tô aqui. Vitor já tá aqui, ó. Como é que estão? O Nena? O Vitor? Vem onde tá o Nena? Procura o Betão. Tô aqui, ó. Guia tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Os caras falaram que tinha uma guia a mais, cara. Bortoloso, tinha seis guias, Bortoloso. Você mesmo colocou, Bortoloso. Tira essa guia daí, Nuno. Aí, pessoal, 36 metros. Os naipes. Primeira gaiola. Segunda gaiola. Terceira gaiola, as balarinas, os pés, todas as gaiolas aí, ó. Quarta gaiola. Quarta gaiola. Aí, ó. Quinta gaiola, os cometão. Sexta gaiola. Sétima gaiola. Aí, ó. Sétima gaiola. Aí, ó. Mais uma. Neguinho. Neguinho. Mais uma aí, ó. Neguinho. Última gaiola aí, ó. Trinta e seis metros. Os naipes. Põe o tetinho aí. Aí, galera. Tá aí, ó. Carga todos os dias do bichão aí, ó. Pelota aí, galera. Olha os mundiais na escada gaiola. Não entendi. Aí, ó. Vai dar um show. Show de bola, galera. Trinta e seis metros. Ó os naipes. Show de bola, galera. 36 metros Os naipes São Paulo A noite maravilhosa de maio aqui Show de bola Tinha 12 de maio Vamos lá com a carga show de bola Galera Nove gaiolas recheadas Parabéns a todo o pessoal dos naipes Vamos lá que o balão começou a sair Galera Vamos chegar lá Começou a sair aí 36 metros Os naipes Ei Serginho Quem tá puxando aqui É lá Alivie a zoinha Alivie a zoinha Quem traga o balão Tá pegado hein Tá travando na boca Ô meu amor Tá na guia lá Tá na guia lá Tá na guia lá Tá na guia lá Vai Deixa eu subir Olha que bonito Olha que show O balão bateu a primeira gaiola Segura O balão é forte Vai levar que vai levar tudo Show de bola Galera Primeira gaiola no alto 36 metros Os naipes aí Tranquilo 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 Se for Amor, 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 ae, solta, libera agora, vai, solta o balão, hein, a porta aqui da gaiola vai guiar o balão, cara, não tem ninguém dentro nenhum, cara, já bateu a segunda gaiola, libera, o problema é que os caras ganham ficam brincando, não, não, o balão ainda vai sentir, por isso que é isso. Alivia o balão, Alivia o balão, deixa o balão solto, Alivia o balão, Sérgio, Alivia o balão, mano, não vamos brigar com o balão, deixa o balão ir, calma, matou, segunda gaiola no alto, Alivia o balão, porra, alivia, vamos, porra, ae, trava, Sérgio, trava-se a isso, Vai aliviando agora, Sérgio, vai aliviando, Binho, tá certinho, é isso aí, vai, Binho, vai, puxa um pouquinho, Sérgio, Sérgio, puxa um pouco, Sérgio, puxa, puxa pra trás, Sérgio, isso, pode vir, Sérgio, vai ali, meu, ae, 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 tá acertando, vamos, Binho, 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 binho Vou filmar aqui debaixo Olha aí, ó, filmagem, ó Olha aí, né, né Tá bobinho o campo O chibarão solta agora Trinta e seis metros O bird Tá aí a quarta galo no alto Vamos ligar um night shot aqui Vamos ligar um night shot aqui Vamos ligar um night shot aqui Tá atropelando Sérgio, leva aí, Sérgio, leva pra trás Força, Sérgio Segunda, terceira, quarta, quinta E vai pra sexta galo, né Foi Foi A aula tá começando a pegar pressão agora, galera Tá certinha Tá respirando bem a partir de agora Uma, duas Três, quatro Cinco, seis Sete galo no alto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Você vai vir e catar os outros Mais de uma vez só É bom que ele pega, né Você falou que é É bom que ele pega, né Isso é o cú, mano Não é muito grande Ó, bucha, agora tá acesa É bom que ele pega, né Três, quatro Puxou, mano Puxou Puxou Vem, caminh doce É, cabudão Puxou Caralho 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 Parabéns Que espetáculo de balão! Chupa, senhor! Olha o que você está perdendo aqui, senhor! Olha o que você está perdendo! Olha o senhor HBC que colocou a mão! Olha o que você está perdendo aqui, senhor! Olha o Martin, sim! A gente ficou atrás de escopo aqui, a gente pegou ele! Olha o que show! Nem atrás eu vou! Se eu pegar isso aí, você está perdendo! É louco! Estou fora! O chinelo, cadê o chinelo? O chinelo, cadê o chinelo? Olha que show! Espetáculo! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.